Um excedente de doações que o governo do Paraná arrecadou para as vítimas das chuvas no primeiro semestre vai ser encaminhado para organizações da sociedade civil que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. E para organizar essa distribuição foi aberto um edital. No Centro Logístico Estadual da Defesa Civil do Paraná, no bairro Cajuru, em Curitiba, voluntários e funcionários trabalham na organização e separação de mais de 50 mil quilos de roupas arrecadadas em campanhas feitas pela Rede Estadual de Ajuda Humanitária. Agora nós vamos pegar e fazer essa distribuição para as entidades para que essas roupas possam chegar àquelas famílias carentes, as pessoas que precisam muito nesse momento. Quer seja, nesse período de frio que já passou, as chuvas que vieram, muitas pessoas perderam suas roupas, assim como também para que se preparem para o verão que vai vir muito forte. As peças de vestuário devem ser entregues para organizações da sociedade civil como entidades sem fim lucrativos, cooperativas e organizações religiosas que se inscreverem no edital lançado pelo governo do Paraná por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família. O edital de chamamento para as entidades fica aberto até 30 de setembro. O objetivo é ampliar a doação dos produtos arrecadados para as organizações que atendem pessoas em vulnerabilidade social e aquelas que necessitam. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, o edital dá mais transparência ao processo e permite também identificar as entidades que prestam assistência no Estado. Segundo ele, as entregas serão realizadas de acordo com a disponibilidade e ordem de inscrição das entidades. Assim que finalizar o edital, nós temos um volume grande de material que está sendo separado, o que nós vamos fazer? De acordo com a quantidade de entidades que cadastrar, nós não sabemos exatamente quantas são, nós vamos fazer a divisão, separação desse material restante e combinar se vamos fazer a entrega, essa entidade vai vir retirar, enfim, depende muito da logística de cada um.